Boa noite! Segunda-feira, 9 de abril de 2012, está entrando no ar o seu Esporte 56. Boa noite! Grande Marco! Você está bonito com a camisa, com a sua blusa do Barcelona. Eu vou combinar com a sua aqui, que os caras ficam falando que a gente vem roupa igual, né? O cabelo está meio parecido. Está chegando, hein? O seu está mais branco que o meu, mas está meio parecido. Está chegando, Barça, viu? Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer novamente no Esporte 56. O Barcelona chegando, Marco Frossá. É, rapaz, é o time da chegada ao Barcelona, viu? Quem está chegando é o Palmeiras também. Chegando quase na zona que não vai classificar. O Palmeiras e a Portuguesa brigam ali os dois, né? Para ver qual dá mais emoção, viu? Porque é brincadeira. Mas o Barcelona está chegando, Marco. Quatro pontos separam aí o Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol do Barcelona. Nós tivemos no final de semana o empate do Real Madrid. O Barcelona goleando com o Messi, fazendo dois gols de novo. É um grande artilheiro, a grande sensação, o Lionel Messi. E agora tem quatro pontos de diferença, porém temos o confronto direto. Confronto direto. Marcado para o dia 21, às 15 horas horário de Brasília. O Barcelona... Camp Nou, Júnior. O Barcelona que a gente está acostumado aqui no Brasil dizer que de vez em quando tem um apito amigo. O Barcelona que na semana passada teve um belo apito amigo. Contra o Milan. Na eliminação contra a equipe do Milan. Assistiu a partida e que apito amigo. O Willian discutiu comigo a semana inteira. Eu, na minha opinião, acho que o primeiro pênalti do Messi, o Messi estava voltando de posição irregular. Ele estava voltando de posição irregular. Independente se o passe foi feito, mas no momento que a bola saiu do pé do jogador do Barcelona, o Messi estava em condição irregular, Marco. Você que está em casa e quiser debater isso com a gente e fazer o Esporte 56 conosco, é muito fácil. Esporte56.com.br Você entra no MSN, faça como o querido Rodrigo Augusto, que andou sumido uns tempos aqui. Já está aqui. Agora ele trocou a foto. Tinha uma foto aqui que eu ia pôr no ar, hein, Rodrigão? E a coisa ia ficar feia. E aqui está participando também com a gente o João Vitor. João Vitor que também há um tempão não participava. E o João Vitor já começa. E aí, galera, vai ter algum sorteio hoje? Vai, vai. Nós vamos sortear a blusa do Michel hoje. Não, tá louco. Eu tenho que ir embora. Tá frio. Ô, Marco, por falar em apito amigo, nós vamos debater nesse primeiro bloco o Campeonato Paulista. O que teve de apito amigo é brincadeira. Tentaram ajudar o Palmeiras de tudo quanto é jeito em Campinas. Fizeram campanha salva a Parmeira, mas não teve jeito, viu, Marco? O Santos foi prejudicado pela arbitragem. O Santos não foi prejudicado. O Santos foi roubado. Do mesmo jeito que o Vasco da Gama sábado contra o Flamengo foi roubado também. E, aliás, uma notícia também de fresquinha pra você antes da gente falar do Campeonato Paulista. Eu assisti esse jogo de Flamengo e Vasco. O Vasco teve cinco jogadores expulsos após o término da partida, inclusive o Diego Souza. Isso. Tá relacionado. A súmula do árbitro constou a expulsão do Fagner, Eduardo Costa, Rodolfo, Felipe Bastos e Diego Souza. Sendo que... Todos não jogam. O próximo jogo do Vasco é contra o Nova Iguaçu. E pra piorar... Contra o Nova Iguaçu estão todos fora. O Diego Souza e, se eu não me engano, o Fagner, tomaram o terceiro amarelo durante a partida. Ou seja, vão estar fora do próximo jogo e do primeiro jogo da semifinal se o Vasco passar. Olha que beleza. Que beleza. E tudo por causa de uma bobagem, né? O Flamengo não jogou nada, o Ronaldinho Gaúcho mais uma vez não jogou nada. E o juiz é ruim mesmo, porque teve uma falta do Ronaldinho Gaúcho que ele chutou, a bola bateu na trave, na furquilha, e voltou no Ronaldinho Gaúcho e o juiz deu. E o pessoal do Vasco pedindo. Não pode, né, Marco? Essa bola não pode bater na trave e voltar pro jogador que bateu. Então teria que ter dado tiro livre indireto e não foi isso que deu. E teve jogador fazendo gol de peito também lá no Eldorado, viu, Marco? É mesmo? Teve lá, jogador do veterano, fazendo gol de peito, bonito, viu, rapaz? Um abraço pro Zulu, grande Zulu, amigão. Ele falou que hoje nós saímos falar disso. Não, vamos mudar o assunto? Vamos mudar. Foi feio. Já que você mandou um abraço, eu não mandei abraço pra ninguém. Eu vou mandar dois abraços no programa de hoje. O primeiro, mais do que especial, é um beijo no fundo do coração do meu filho Cauê, que fez aniversário ontem, 11 anos. Parabéns, filhão, tudo de bom. Muita paz, muita saúde no seu coração. E o outro, meu grande amigo Osni Pinheiro, faz aniversário hoje, segunda-feira. Osni, um beijo no seu coração. Muito bem. O beijoqueiro não veio hoje. O beijoqueiro não veio. Campeonato do Paulinho está aí pegando fogo, hein, Marco? Campeonato pegando fogo, né? Pegando fogo. Podia queimar todos os times que estão disputando, né? Na verdade, agora só continua ali os oito brigando entre si. Agora o que... E o Palmeiras já ficou, já caiu pra quinta. E o que justifica Ponte Preta e Bragantino, não? Que beleza, não? Tudo com medo de pegar São Paulo, curir perdendo. Bragantino tomou quatro do Linense. Vai falar que não entregou o jogo. A Ponte Preta tomou, apanhou também. É brincadeira, pô. Esse Campeonato Paulista é brincadeira, Marco. É gozação. Vamos começar pelo Corinthians. O seu Corinthians, Michão. Marco, pode até parecer uma rasgação de seda, mas hoje, na minha opinião, é o time mais consistente que nós temos, se bobear até no país, viu, Marco? Um time que não enche os olhos dos telespectadores, porém, enche a tabela de ponto. Foi o sétimo resultado que o Corinthians teve por 1x0. A zaga do Corinthians não sofre gol há um bom tempo. Tem poucos gols sofridos. Inclusive, é um recorde no Campeonato Paulista o número de gols que o Corinthians sofreu. E, mais uma vez, foi efetivo. O goleiro do Paulista salvou o jogo, viu, o Stanley? O Stanley do Paulista, ah, bravo, viu? Falou que ia ganhar, ganhou uma caixinha de cerveja em cima dele. E aí, na minha opinião, o goleiro salvou e demorou a sair o gol do Corinthians. Mas o Corinthians foi muito mais consistente. Uma falta bem batida do Fábio Santos. O Corinthians ganhou bem. Agora já está em Foz do Iguaçu, né? Já está em Foz do Iguaçu. Vai jogar em Cidade do Euleste na quarta-feira. Invasão corinthiana lá. Jogo tranquilo. Jogo tranquilo. Vai ficar em Foz do Iguaçu, atravessa a Ponte da Amizade, faz o jogo contra o Nacional e volta. Foi recepcionado por mais de 200 torcedores. E o Corinthians que procura reforços, hein? O Corinthians está procurando aí dois volantes e está de olho em René Júnior. Conhece o René Júnior? Não é o da novela, né? Não, não é o René Júnior da novela, não. René Júnior, volante do Mojimirim. O Mojimirim que tem feito uma boa campanha. E Marco Frossassi no perde para o São Paulo, meu amigo. Hoje o Palmeiras era sexto colocado. E Sérgio Manuel. Sérgio Manuel. Não é aquele Sérgio Manuel, não. E Sérgio Manuel, o volante do Mirassol. Ambos têm 22 anos e ele... Tem para compor elenco, né? É, para compor elenco porque o Corinthians já vê como eminente a saída do Paulinho no meio do ano e precisa de um substituto aí para o Ralf, né? O Gomes que é o menino da base, que vem aí ao substituto imediato do Ralf. O Paulinho ainda tem o Edenilson, apesar que o Edenilson está com a mena bola na lateral direita, dificilmente volta a jogar aí o Alessandro que está fora. Inclusive não joga nem Alessandro, nem Alex. Jorge Henrique e Emerson, Sheik, viajaram e provavelmente devem estar no time titular do Corinthians, Marco. É isso aí, olha lá. A foto lá para você ver o René Júnior e o Sérgio Manuel. É. Que beleza. O Sérgio Manuel jogou na base aí, começando na base do Mirassol e pode ser um bom reforço, mas vem para compor elenco, viu? É, para compor elenco, a equipe do Corinthians tranquila no Campeonato Paulista e também tranquila na Libertadores. O William voltando a jogar bem, criando aí mais uma dor de cabeça para o Tite, né? Que passa até aí mais uma boa opção. Mas não deve jogar amanhã. É, para frente, né? Amanhã provavelmente o... Amanhã não, quarta, né? O Tite começa com Sheik, Lee Edson e Jorge Henrique. Dificilmente o William vai começar jogando. Vai jogar apenas com o Danilo no meio de campo e o resto do time todo mundo já conhece de cor e salteado, Marco. É. Tem gente me perguntando aqui a respeito do Bernardo. Vamos emendar e falar do Santos. O Santos que no dia 14 agora completa 100 anos, né? O centenário da equipe do Santos. Ganhou presente ontem. O Santos vai ser homenageado amanhã em Brasília com Pelé, Neymar, Ganso, Pepe. Bastante gente. O Santos vai fundar a embaixada do Santos. Bacana, é legal essa atitude do Santos. Mais legal ainda é ver o Ganso, né, rapaz? Está voltando a jogar... Voltando a jogar bola. Futebol bonito, um passe para o Neymar. Sensacional. Voltou a jogar muita bola. E esse cara que está chegando do Vasco, se tiver oportunidade, ele morde uma vaga no time do Santos e joga. Joga. A equipe do Santos. É bom jogador, seu Bernardo. Eu também acho muito bom jogador. Bom jogador. Fez um ótimo brasileiro no Vasco. E é o perfil do Santos. O Santos precisa só dar uma acertada ali na zaga, no goleiro. O Rafael fez boas defesas, mas o segundo gol ali não deu para entender muito, né? Foi o Henrique que errou, o Ibsen errou, mas aí veio uma sucessão de erro do Urval também, já meio saturado. Acertou o Futili na direita, mas mesmo assim ainda dá uma capengada. Porém, eu acho que o Santos vai bem no Campeonato Paulista, mas a Libertadores vai sobrar o time do Santos, que jogou muita bola contra o Internacional. Se o jogo tivesse mais uns 10 minutinhos ali, o Internacional tinha perdido o jogo. Tinha perdido o jogo. E o Neymar é Neymar. E o Santos também procura reforços para o ataque. O Mourinho se reclama muito do elenco sem chuto, né? O Santos já tem alguns entendimentos para a contratação do Romarinho. O Romarinho é o atacante da equipe do Bragantino, está se destacando na equipe do Bragantino. E o outro é o Bil. O Bil, que está no Corinthians, mas que tem 35% do passe pertencente ao Bragantino, seria uma opção para compor o elenco. Ele passaria a ter Romarinho, Bil, Allan Kardec, Neymar, Borges... Em vez de contratar, às vezes sobe a turma da base, né? É um molecada da base, tem uns jogadores bons, que vem jogando no time B do Santos aí, quando o Muricy opta por colocar os reservas, e vem jogando melhor. Põe os caras para jogar. E o Allan Kardec vem definindo, né? Contra o Internacional, foi o autor do gol de empate. É isso aí. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Márcio Bugim, Santista, participando aqui com a gente, dizendo, o Santos é o primeiro time a marcar 11 mil gols, 3 Libertadores, 2 Mundiais, que presente melhor. É isso aí, Márcio. E presente também ganhou o Neymar. O Neymar que agora assinou um patrocínio com uma marca de carro e ganhou um carrinho de 310 mil reais. Chegou de motorista. É, de motorista. É isso aí. Enquanto eu não ganho um carro igual o do Neymar, nós vamos para os comerciais faturar um pouquinho. Não saia daí, voltamos já já. Então, vamos lá.